Cidade de Nerja Fica na Andaluzia, a caminho de Almeria Estamos próximos a Almeria Depois nosso destino é Valência Essa é a igreja de São Salvador É o Salvador, São Salvador E a procissão de Corpus Christi aqui será no domingo Eles não vão comemorar amanhã o Corpus Christi Não sei se é diferente aqui E a moça do hotel nem sabia que era feriado amanhã Achei meio estranho Aqui tem um mirante E o mar está gritando ali Lindo demais Olha essa vista Já são quase 10 horas da noite Então não está tão claro Mas o mar estava super azul Descendo aqui no mirante Nós temos um restaurante Com vista para o mar E essa é a estátua do rei Alfonso XII Que quando ele visitou Nerja Ele deu esse mirador de presente para a cidade De tão encantado Que ele ficou Não tem Não tem Vamos ver aqui Não tem Bom, nós chegamos aqui, eram 19 horas, agora já são 22h20, o céu ainda está claro, a gente vai comer alguma coisa e depois passear pela cidade para conhecer um pouco mais.